Eu falo galera, é o Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um Anjo da Guarda, mano Eu sei que vocês pediram bastante, vocês estavam fodando aqui nos comentários pedindo Anjo da Guarda novamente Então a gente resolveu adaptar a série aqui pro Forza Horizon 5 Então já deixa seu joinha, mano, te inscreve no canal, ativa o sininho, mano, pra eu ficar por dentro de todo o conteúdo Porque hoje vai sair Manos, vou mostrar pra vocês as regras novas e espero que vocês gostem, beleza? Beleza? Biel tá aqui, ó, ele vai ser o protegido de hoje A galera do Anjo da Guarda está toda aqui também, ó Temos aqui o Stalord, o Ronald, o Rionzinho, o Detonador, o Klai E o Klai hoje, mano, ele é meio que o chefão dos Anjos da Guarda Esse é novo, tá? O que que acontece? Ele é o único carro S2 dos Anjos da Guarda, beleza? Pra dar conta aqui dos cabulosão, beleza? Os cabulosão hoje são eu, Fuzete, Dark Esponja e o Gui, beleza? Nós estamos aqui na classe S2 E a ideia é o seguinte, como não tem dano simulação aqui no Forza Horizon 5 Como não dá pra gente colocar dano simulação só no Biel A gente vai fazer o seguinte Nós quatro temos que prender o Biel três vezes por três segundos Pra finalmente a gente ganhar aí o Anjo da Guarda de hoje Espero muito que vocês gostem, mano Bora pro vídeo, deixa o joinha Vamo que vamo pra cima É dois segundos só de vantagem, hein, Dark? Vamo que vamo, ó Biel tá ali, Toyota Supra 800 Temos ali o Ronald de GTR, Rionzinho, Detonador Vamo passar por cima dessa galera aí Temos quantos aqui? Temos um, então Cinco, temos cinco demônio, né? Não, quatro, um, ó o Clay É o chefe dos Bruns É o chefe dos Anjos É o Klai, é o Klai, menino chefe Ó o lasqueiro Ele é S2 Vamo lá Ó Bora Bora pra cima Bora pra cima Ó pra cima Formação, hein Formação A brincadeira é o seguinte Ó Formação aqui, ó Já fica no jeito Já fica no jeito Esse brancão do Detonador aí já deixa arder Ó Olha só a galera que tá aqui Vamo esperar Acalmou Porque Transparência A transparência ainda tá aí, ó Já tá funcionando, meu parceiro Vou dar um olê no Ronald aqui, ó Eita Ó o veneno Nossa senhora Passou o veneno lotado aí agora, meu parceiro Ixi, mano Agora tem uma durangueira aqui Calmou A Durango, porra Não joguei eu pras cobras, não, velho É uma Durango aí pesada Toma, Durango Nossa senhora Joguei a Durango com as cobras Meu Deus, mano Meu Deus Me jogaram, me jogaram, me jogaram Reforma Vamo lá, peraí Ó, tá caindo a apoia Nossa senhora Pegaram o Gui, pegaram o Gui Meu Deus Fuzete Nossa senhora Pegaram você também, Dark? Dois, arrotei ali Caramba Ó, eu já tô junto Eu aclari Eu aclari Eu aclari Tava me empurrando a Durango Nossa, mano Eu aclari Tá chato Vem com essa S2 aí, mano O chefe Pode passar, gente Pode passar Tô aqui com o chefe da equipe Tô aqui com o chefe da equipe Passei, passei, passei Vai embora Bora Já matamos aqui Esses anjos fracos Não Olha o Cláid Tá na minha cola o tempo todo É, eu vou fora Ó, velho Esse anjo da guarda Esse anjo da guarda Com o S2 Fica sinistro, mano Vamo embora Nossa senhora Eu tô vendo Cuidado 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 O Cláid Do seu lado aí Ai, meu Deus do céu Ai Nossa senhora Vamos embora Bora, Bia Tô com vocês, gente Tô com vocês Me tirou do cheque, velho Tô jogando a Durango fora Nossa senhora A Durango Que isso, mano Eu jogo a Durango A Durango Joga eu, mano Nossa senhora O Cláid Deu no meu avador, velho Nossa senhora Fica com a pontinha Nossa, olha a Durango Aqui comigo Ô, Dar É, o Cláid Tá do seu lado Nossa senhora O G-10 jogou eu lá Nas cobras, velho Agora, Durango Vamos ver o teste Olha ele pra trás aí Olha ele pra trás Olha ele aqui, hein Ó, coloca a mão Durango Olha o que eu digo à frente Por favor Eu tô Olha só Olha aqui Aí Olha a Durango, velho Me tirou do cheque, velho Ah, Durango É ruim, filho Ô, Durango Nossa senhora Eu vou chegar aí agora Pra machucar, hein Vou chegar pra machucar agora Eu não encostei nesse Eu não dei um totó Nesse Supra ainda Eu não dei um totó Nesse Supra ainda Ai, tá dançado Chegou a dar um totó já? Chegou a dar um totó? O que o Zé te deu Eu cuidado também É um olé Um olé Ih, rapaz Tô chegando, tô chegando Bora, bora, bora Eu fui matar o Darko também Nossa Ai Perdeu o ponto Perdeu o ponto Perdeu o ponto Quem perdeu o ponto? Antes da guarda? O Biel, Biel O Biel perdeu o ponto? Aí sim Tem que parar ele, hein Tem que parar ele Vamos parar Mano, nós temos que parar ele três vezes, mano Nós temos que parar ele três vezes Já tá na hora de parar agora E aí, Vitão Como é que você tá? Nossa Parou, 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 parou Parou, parou Ah, ele Capotou? Não É mesmo, fica invisível Olha lá, ó Pegou, pegou Aí, ó Três segundos pra ir pra pista, então Olha lá Essa daqui já era Essa daqui é uma Foi uma Já foi uma Gente, agora espera Agora espera Já foi um Um a zero Um a zero Um a zero, hein Um a zero Agora você pode ir a Trezinhas agora, Biel Pode ir, pode ir mesmo? Pode ir a trezinhas agora Primeira já foi É, galera Porque assim A gente vai degradando o carro dele Tá ligado? Eita Passei direto aqui no Audi R8 Ele tá degradando o carro dele A partir do momento Que Eu ia matar o M4 Mas eu vou ter um problema É Rapaziada A ideia é a seguinte O Biel Tava a 250 Limitado a 250 Aí a gente pegou uma Ele aumenta mais 50 km Tá ligado? Aí depois que a gente pegar a terceira Ele vai com o motor full power Tá ligado? Vai ser interessante, mano Vai ser interessante Fala comigo, eu Claro aí Como é que você tá, meu parça? De boaça? Pois é, porque eu já tô aqui no Biel Qual é, Bielzera? Fala comigo, Bielzera Ui, não peguei Passei direto E o Klai foi junto E o Klai foi junto Eu tô chegando, hein Eu tô chegando nessa parte Vai lá, Dard Passa o Serol Que eu já derrubei o Klai já Já derrubei o Klai Isso, senhora Ganhei um porradão do Lianzinho aqui Tá só Uai, o que aconteceu com o Biel? O que aconteceu com o Biel? Eu rodei só Ai, você só rodou? Nossa Senhora Ô, velho, esse é o Klai com S2 Tá dando trabalho, viu, mano? Meu Deus Ó, e nos outros canais Eu sou chamado de Eu Suido Então, né Já sabe por que esse apelido Ai, ó Tá vendo? Caraca Ô, moleque é sujão, rapaz E o Ainda tem que ligar Vamos lá Agora eu vou ter que entrar pra dentro Ô, tem que entrar pra dentro Nós já tá o quê? Na metade do caminho do jogo já, mano? Vou meter aqui Entrar pra dentro do cara aí, mano Deixa não Ei, Ronald Já virou mais uma vez? Mas deu três segundos? Não, né? Deu Foi o tempo do cheque Foi o tempo do cheque? Foi Eu vou pra fora Ah Eu vou pra fora Então agora o Biel Tá com a potência toda, hein, Biel Dois a zero pra nós Será que vai dar conta? Esses caras nem esperaram Já tão viram tudo É, não, gente Aí, ó Suzete Peraí, peraí Aê Esse branco pode ir O branco pode ir Os branco que tá querendo É brincar com nós Os pesquisadores estão pra aqui, velho Esse que é o problema Não é que a gente tá dizendo Nossa senhora Deu um olê no GTR aqui, velho Foi feio, viu Já passei o Rianzinho É, só eu e tu agora, Biel Será que o golpe de misericórdia vai ser meu? Será que o... Muito fraco, praia Muito fraco Será? Será que o golpe de misericórdia vai ser meu? Ô, gente Ó, vamos fazer uma formação aqui pro Zete Não deixa ninguém passar, não Que eu vou fazer o golpe de misericórdia Eu vou dar o golpe de misericórdia O Zete dá a esponja Dá uma moral pra mim aí Eu vou dar um golpe de misericórdia Calma aí Calma aí Eita Aí, freou ele Freou ele Freou ele Sentiu os dramas A Durango tá chegando Eita O Rian tá vindo com a Durango Cuidado aí, gente Cuidado aí E aí, Biel? E aí, Biel? E aí, Biel? Eu tô pensando como é que eu vou tirar o C fora Se eu dar um totózinho pra você, ó Um totózinho Só pra você que tá esperto Cadê seus anjos da guarda? Cadê seus anjos da guarda? Cadê, cadê, cadê? Cadê seus anjos da guarda? Oh, véi Eu tô acabando o coloio do Biel Vem cá, Biel Vamos trocar ideia Nós dois aqui, meu parceiro Ô, véi Esse Supra tá andando Você tá doido E aí? E aí? Fala comigo Tá buscando? Tá buscando? Toma Tá ligado se tu tá aí fora Saiu, né? Já é, ó Venha Pô, agora é o golpão Do que ele pode Só sai da vida de areia Tampou de bala já Nossa senhora Você viu, né, Biel? Você viu, né, Biel? Tá merda Eu não vi Tô dando Tô dando uma estilha ambassa aqui no Biel Só pra eu sentir os dramas A gente não ficou Ele não faz Mas foi um golpão maneiro, véi Foi um golpão maneiro Ó, é assim Vou deixar pra vocês decidirem um bagulho Vocês acham que a gente não aumenta mais? Não, tem que ser pelo menos umas 5 vezes, véi Pode ser 5 vezes, continue O que vocês acham? Vai, tem mais duas Tem mais duas Tô falando na próxima Ah Não, vamos botar mais 5 vezes então Vamos botar mais 5 vezes, vai Vai embora então Vai embora então Ah é, espero vermelho Mais 5 vezes, vai lá Falta mais duas, hein Bora, bora, bora pro pau Bora pro pau E GTR passando aqui, chunado Passou o GTR aqui, chunado A próxima um de nós tem que ser antes É, mano Tem que ser antes Na próxima tem que ser Um de nós tem que ser antes Eu juro que eu tô tentando Eu juro que eu tô tentando Não, eu clai Tá jogando o que sabe, véi Não, eu clai O tempo O tempo O tempo O tempo O melhor O Rianzinho não foi mal Ele ficou um bom tempo na frente É, o Rianzinho também Tá durando, é Eu vou vim aqui agora Eu tô aqui na frente, vem Puxa senhora Ô Dark, quase que você me joga junto, meu parceiro Só fui nele Nós duramos passando chutada Bora Ai, chuta Bom que rouba uma velocidade também É, ué Tô na palavra Bora, celebra isso aí Que freia, né Pô, nós precisamos de dar mais dois Daí ele dá Vambora O Gui ficou puxando afora aqui Bora, eu sou só Pra freio e me segurou Eu morro Eu clai e se matou ali Eu clai e se matou Se matou Eu tô tentando ficar na Coitado Nossa, véi Dá Esquerdinha Não, véi Eu morri por você Desculpa Tá eu e o Dark aqui buscando o cara Vai Vai, minha manete do nada virou bagulho sozinho, mano Ah, eu não acredito que eu tô quebrando outra manete Hã? Acabou de puxar A minha também tá me puxando o saco Que é boa na loja Ó o Bielzinho Ó o Bielzinho Vai, Biel Vai, Biel Vai, Biel Vai, Biel Que eu tô te vendo, Biel Toma, Biel Não Olha, que que foi isso Ele tacaram pra fora Eu não me turei que foi nele Uai, que que viagem foi essa? Tá me turei provisível Patrocínio Forza Seu jogo de 500 real É jogo de qualidade É o melhor jogo do ano, véi Nossa senhora, morreu Morreu Que isso, Gui Você é ruim, hein, véi Morrei e jogou logo na arma Ele tirou de mim Mais um Mais um pra acabar Finalizar a tarefa Agora não vai mais não Tô aqui na frente, ó Rapaz, mas foi um raduque, hein Mas foi um raduque Ele tem que esperar, não Tem que esperar, Biel Cadê os anjos? Cadê os anjos? Ué Cadê os anjos? Cadê os anjos? Já foi todo mundo? Já passou todo mundo os anjos? Já passou Não Tem um aqui, ó Tem um aqui, vai Não tá esperando os anjos, não, ah Vão catar esse aqui Vão catar esse aqui Vou fazer charlatanista Esse aqui, bora Vem cá Bora chegar a onda ponte Bora chegar a onda ponte Bora Aqui, ó Caraca Nossa senhora, foi uma amarela É que Nossa senhora, eu tô desestressando com isso aqui Ô, véi Que bacana Nossa 380 km por hora, vambora 300, eu tô a 480, vambora Vamos lá Vamos lá O cara que é dos milho de neve Caralho, é que é o teste aí, e aí? E aí, e aí? E aí, e aí? O meu teste 2, e aí, e aí? O teste 1, e aí? E aí? Maré, o detonador Ih, carro, esse aqui é fraco Viu, eu sou rio Porque eu sou minha maré Minha maré não Minha maré Maré tá andando, véi Caralho, só pensa no detonador Deve ter fã dentro Nossa senhora Dark esponja é mal, vô, mano Dark esponja não perdoa um, viado Bora, Gui O nome ainda é Dark de graça, né, pai? Nossa, agora Ó, antes de eu pegar o Biel, eu vou pegar o Clyde de jeito Aí alguém pega o Biel, hein? É, a gente não pegou o Clyde uma vez, né, véi? É, eu... Bom, bom kamikaze em cima do Clyde, bom kamikaze em cima do Clyde, bora Bora, bora É, eu tô aí gostosinho Dark esponja já tá aí, ó Ai, merda, não foi Nossa senhora Que que foi isso? Que que foi isso? Caramba, pô, véi É impressão minha ou a veneno do o Clyde puxou nós dois? Puxou, véi Será que é verdade? É, tá bom, né Eu fui junto também, véi Foi nós três Foi nós três Mano, agora eu catopei Catopei o Força Catopei o Força Peraí, peraí que eu tô chegando Tô chegando Helena, vai segurar ele, vai segurar ele Bora segurar ele, bora segurar ele Ai, ai meu Deus Tô chegando, meu parceiro Nossa senhora, quase que eu matei hoje É o viadinho passando É uma brincadeira, né? Ele está no final da corrida já, você bora? Bora, é mesmo Ó, formação kamikaze, partiu Bora, Biel, corre Nossa senhora Foi mal, Vitão Mas era você ou era eu? Bora Aí, vamos atrás do Biel É o som de Cass, Cass, Cass Cass É o melhor Segura aí, Dark Segura eles aí, Dark O que tem que fazer aí, Dark? Nossa Ô, Clay Eu tô no jogo pra fora Mateu a Clay Mas bateu a Clay Caiu em cima da minha Tô chegando, hein Tô chegando, hein Nossa, mano Tá no final da corrida, véi E aí? É o Clay que me matou Babiel, Babiel Nossa, que eu tô aqui pra me segurar aqui Isso senhora, mandei fora, não mandei não, mandei fora Mandei, 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 mandei Ele voltou, véi Uai Não é possível Bora, cara, bora Joga pra fora, joga pra fora agora Joga pra fora agora Não, não Deu, deu bom, deu não Deu bom, acabou Ganhamos Caramba, véi Ô, faltando isso aqui pra acabar, véi Olha Mano Ganhamos, mano Ô Mas eu curti, hein Essa nova anjo camuflada Esse anjo da guarda novo, mano O que vocês acham? Deixa aí nos comentários Se vocês gostaram do Anjo 2.0 Tamo junto, meus queridos Fiquem com Deus Até a próxima E fui!